Que a bebida tá te fazendo mal. Olha só, colocando a culpa na bebida. Ela que sempre te acompanhou nos bons momentos e também nos maus momentos. Ela tava lá pra te consolar. E agora vem você cuspindo no copo em que bebeu. Agora você vem dizer que vai frequentar a academia. Vai fazer aula de beat tennis, spinning, jumping. Como que uma pessoa que comia torresminho de tiragosto agora só sabe falar de low carb, de whey protein. Até o seu linguajar mudou. Agora você falar coisas como calistemia, supino, meter um shape. Você se tornou um estranho. Ah, eu vou no churrasco, mas eu não vou beber não. Precisa vir então não, irmão. Precisa não. Se for pra ficar num canto, tomando Gatorade de laranja, comendo frango hidropônico sem glúten e assistindo um videozinho de academia. Não precisa vir não. Vai lá pra casa do teu personal trainer, comer tapioca e receber massagem prostática. Ah, então se eu não tiver bebendo eu não sirvo mais pra ser amigo de vocês, é isso? Serve não, irmão. Como é que a gente vai confiar numa pessoa que não bebe, que se vendeu pro sistema? Aqui é resistência.